Aí tem um capuz aqui, aí disse que uma tarde o neto conversava com a sua avó sobre os acontecimentos do dia, né? Aí de repente ele virou pra avó e perguntou assim, né? Quantos anos você tem, vovó? Aí, não, era o avô, na verdade. Aí o avô respondeu, nossa, se vier o frio que eu tô esperando, aí o avô respondeu. Bom, deixa eu pensar um pouco quantos anos eu tenho. Nasci antes da televisão, das vacinas contra polio, das comidas congeladas, fotocopiadora, fotocolorida, então, lá se muito antes de lente de contato, pílula anticoncepcional, não existiam radares, cartão de crédito, raio laser, patins online, né? Não se havia inventado ar-condicionado, lavadora, secadora. O que é isso? As roupas secavam ao vento, assim, né? Eu nasci antes do computador, das duplas carreiras universitárias, terapia de grupo, a gente acreditava que comida rápida e era o que a gente comia quando tava com pressa. Ai, não se conhecia telefone sem fio. Olha, telefone, então, e celular, então, nossa, nunca havia pensado nisso. A gente nunca tinha ouvido falar de música estereofônica, rádio FM, fita cassete, CDS, DVD, máquina de escrever elétrica, calculadora, e nem mecânica, quanto mais portátil. Que isso? Notebook, era um livreto de anotações. Os relógios se davam a corda todo dia. Não existia nada digital, nem relógio com indicador, com número luminoso, nem marcador de jogo, nem as maquininhas. Falando em máquina, não existiam as cafeteiras automáticas, micro-ondas, rádio relógio despertador. Pra não falar dos videocassetes, das filmadoras de vídeo, não existia nada. Foto não era instantânea, nem colorida. Havia somente branco e preto, e a revelação demorava... Demorava três dias pra revelar fotografia. Nossa! Né? As cores não existiam, e quando aparecem, a sua revelação era muito cara, demorada. Havia casas onde se compravam coisas por cinco, dez centavos, sorvetes, passagem de ônibus, refrigerante, tudo custava dez centavos. Fomos a última geração que acreditou que uma senhora precisava de um marido pra ter filhos. Agora, diga lá, meu neto, quantos anos você acha que eu tenho? Aí o neto parou e falou, hum, vovô, acho que uns duzentos. Aí o avô falou, não, querido, somente cinquenta e oito. É pra você parar pra pensar, pra saber o quanto a vida é rápida e quanto vale ser vivida a cada instante, tá? Vovós! Beijo, fofocinhas! Beijo, fofocinhos! Carinhos do coração. Tchau, até amanhã. Fica com Deus. Valeu! Ana Maria, eu tô suando, me ajuda aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.